Chama, junta, debate, faz Nossa escola quer cultura de paz Essa é a Cipave Tamo junto com a Cipave Chama, junta, debate, faz Nossa escola quer cultura de paz Junto com a Cipave Tamo junto com a Cipave É hora de mudar Chamar a comunidade Tornar a nossa escola Um lugar de igualdade É hora de ouvir A voz, a consciência Fortalecer, unir E acabar com a violência Chama, junta, debate, faz Nossa escola quer cultura de paz Junto com a Cipave Tamo junto com a Cipave A Cipave é uma iniciativa do governo do estado Que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos Faça parte Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul Governo do estado Todos pelo Rio Grande